Parabéns pra você, muitas altas feridas, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, muitas altas feridas, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Viva o Adi! Viva! Mais uma vez, viva! Viva quem? Viva quem? Viva quem? Viva o Adi! Viva o Adi! Viva o Adi! Viva o Adi! Parabéns! Parabéns! Fala parabéns, Adi! Parabéns, Adi! Viva o Adi! Viva o Adi! Aí hoje é o seguinte, essa mini comemoraçãozinha aqui, que a Lua fez um bolinho especial aqui pra você. E espero que você goste. É um bolo simplesinho, ela fez rapidinho que nós saímos, chegamos tarde e aí foi uma correria, mas ela teve a paciência de fazer. E nós vamos pegar um pedacinho pra você especialmente e depois a gente vai falar algumas coisinhas pra você, ok? Vamos comer o bolinho, vamos ver se ficou legal, eu acho que ficou bom, é um bolo aqui bem simplesinho. Eu não estou pelado, eu estou de shortinho, parecendo essa perna bonita, não se confunda, ok? Não sei, nada a ver, mas beleza. Vai a Lua aqui falar uma mensagem pro menino hoje. Parabéns, Adi! Mar học 3, tu 16 anos. Mar học 3, meu dia. Mar học 3, minha mãe. Prazer em, não sei. Marar a música. Marar a música. O promotinho. Marar aqui, meu dia. Mas hoje não estávindo muito tendo muito tempo para mim. Mas hoje em dia, eu estou e aí. Mas hoje é o amor. A Yori, você já deve ter aprendido japonês, nem precisa traduzir, né, então. Apesar dos pesares, a gente muito corrida aí, mas ela conseguiu ainda fazer esse burro, simplesinho pra você, mas é pra comemorar os seus 36 aninhos. Ela espera que você tenha muita felicidade, muita sorte na sua vida a partir de agora. E ela tá agradecendo também a sua companhia, a sua amizade que obtemos através dos nossos vídeos do YouTube e isso é uma felicidade muito grande, ok? Então, a Lua vai fazer as coisas dela e já já a gente volta de novo, porque eu vou ver se eu consigo falar alguma coisa, beleza? Meu irmão, pra quem ainda não conhece esse rapaz, eu falo pra vocês irem lá conhecer meu irmão de coração. A gente se conheceu aqui através do YouTube há pouco tempo, na verdade. Eu disse que eu queria ver. Há pouco tempo, mas com certeza é uma amizade verdadeira e poucas, né, que nós temos aqui nesse YouTube. E como vocês já viram, eu parei já de correr atrás de inscrição. Já acabei. Já acabou, hein? Eu já acabei, eu já parei de correr atrás de inscrito nesse YouTube. Não faço, não vou mais atrás de inscrito em lugar nenhum. Se alguém quiser vir agora se inscrever no meu canal e quiser que eu retribua, eu retribuo. Mas que venha de mansinho, sem pressão, sem nada, porque o nosso amigo hoje também acabou de fazer um vídeo que todos nós gostaríamos de ter feito. Falando a respeito disso. Então, hoje também está na mesma onda que eu agora. É tipo assim, ao invés da gente correr atrás de números, nós estamos dando valor nas amizades que já fizemos e que são muito valiosas, de verdade mesmo. Que é o que nós ganhamos, na verdade, dessa vida de YouTube cansativa pra caramba pra todo mundo. Mas que tem as suas... Já acabou, é? Que tem as nossas satisfações, né? E, então, é isso aí. Se você que está me vendo, que chegou agora ou que já é inscrito no nosso canal aí, que é nosso amigo de verdade, que não conhece o meu irmão hoje e quer um amigo de verdade, vai lá conhecer, rapaz. Ele está sempre aqui na descrição dos meus vídeos, que ele é meu parceiro. E não abre mão aqui. E, então, tipo assim, você quer amizade de verdade, vai lá conhecer rapaz. Só que é o seguinte, não adianta querer amizade e não dar amizade. A gente tem que ser amigo pra ser amigo, né? Tem que ser amigo pra ser amigo, pra ganhar amigo, né? Tipo assim, né? Então, a parada funciona dessa forma. Tem um rapazinho aqui trabalhando. Esse é forte. É forte, né? É. Pico. Ah, tá. Pico. Pois é. Então, é isso aí. Pra festejar aqui, pra comemorar o aniversário do meu irmão hoje, que tá fazendo hoje, 36 aninhos. Antigamente eu já tinha, eu já tive 36 anos também hoje. Pois é, 36 aninhos. E uma particularidade aqui no aniversário de 36 aninhos do meu mano aqui, é que é o seguinte, ele, além dele tá ganhando mais um aninho de vida, um aninho especial de vida, normalmente, ele tá ganhando também um ano de vida, primeiro ano de vida dele, o que você tá fazendo aí? Primeiro aninho de vida dele como vegetariano, nessa vida de vegetariano, que ele se encontrou vegetariano, ele, ele teve uma, uma, a gente na vida, nessa vida que todo mundo tem, uma vida vegetariana escondida dentro de si. Só que a gente precisa de uma, de uma, de um impulso, de uma, de um, de um, de um estalo, um estalo, um estalo de alguma coisa. E ele teve isso na nossa convivência, eu fui uma ponte pra, 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 pra ele se encontrar, se acordar pra essa vida. Então, eu, eu, nessa vida de YouTube cansativa que todo mundo tem, que todo mundo já pensou em parar, em desistir, em fazer e não fazer. O pé da grande tá aqui, ó. É, um dos motivos, é, que me, que me deram muita satisfação nessa minha vida de vegetariano e como YouTube vegetariano, foi, foi essa do, do meu mano, se encontrar através do nosso, da nossa, da nossa, da nossa forma de, de, de passar o vegetarianismo sem, sem fazer propaganda, sem fazer nada. Então, isso, pra mim, já foi uma, uma vitória, assim, no modo de dizer, particularmente, né? Então, é, assim como, é, meu irmão, esse ano aí, tá fazendo 36, de uma, 36 anos de uma vida que, que foi muito bem vivida, com certeza, mas, esse ano, pra ele, com certeza, foi especial e, a partir de agora, dos 36, ele vai ter essa marca pra ele, pro resto da sua vida. É, quem me dera ter acordado mais cedo, mas, é assim mesmo que as coisas acontecem na nossa vida. Então, fica assim, então, é, hoje, um, um, um feliz aniversário, dia, um, você, eu acho que você trabalhou hoje, né? Deve ter trabalhado, como todos nós, né? Trabalhamos na nossa aniversária, ninguém merece, né? Mas, não tem festinha, mas, espero que você tenha gostado dessa nossa humilde, é, é, comemoração, essa nossa humilde, é, festinha aqui, pra você, em homenagem. E, é, e esse vídeo vai servir pra nós, temos esse, um marco nessa nossa amizade, que tá só começando. E, espero que todos que, que sejam, é, nossos amigos, de verdade, que tenham, mais ou menos, essa nossa, essa nossa, é, essa nossa, como se diz, é, É, é intuito no, no YouTube, agora, tipo, no sentido de não correr atrás de números e correr atrás de amigos, valorizar o que nós temos e os que vierem, com certeza vamos valorizar do mesmo jeito. Se você tem esse mesmo pensamento, quer se juntar com a gente, cola aí, vem no canal desse rapaz, se inscreve no nosso, escreve no meu, Seja nossos amigos, de verdade, que a gente vai ser nossos amigos, é só o que a gente, o que a gente ganha, de verdade, que, olha, já ganhou uns amigos aqui no YouTube aqui, que, vale, vale por muitos caras, muitos caras, aí, aqui, no, no, de inscrição. Então, é isso aí, amigo, fica com Deus, um axé, esse ano, seja muito, muito, muito mais, é, muito mais coisas boas que vai vir pra nós, com certeza, e a partir de agora, né? É, é isso aí, garoto, fica com Deus, namastê a todo mundo que tá olhando nós aí, não esquece de dar o like, tem muita gente esquecendo de dar o like, por favor, hein, o like só, não precisa nem segurar, não, dá o likezinho, beleza? Obrigado a todos, fiquem com Deus, namastê, yaxé pra todo mundo, falou, garoto, falou, garoto! O que está fazendo aí, né, né, né? Está brincando com o... com o trato? Aê? O que é que está aí atrás de cê? O que é que está atrás de cê? Olha, tá, tá. Você está carregando o nenê no canguru, é? Como é o nome desse de o nenê? Se vai girou, se vai girou, é, tchau, então, tá? Boa viagem!